Esse é o Mateus Jardim O mais tudo bem Na tua pega só com gostosinho No peito da faca espanhola Tu, quanto, 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 quanto Traindo com a lanchanta Tu, quanto, 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 quanto Traindo com a lanchanta Tu, quanto, quanto, quanto Traindo com a lanchanta Nem a minha piroca Parecemos só safada Vai, 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 vai Parecemos só safada Pante um santo, uh,kö partners Sante um santo sério alcohol No peito toca a fevor Mante um santo sério alcohol Fante um santo sério alcohol No peito toca a fevor Até o chão, buleh Desce 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 Mostrando Там Marquinha Desce 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 Mostrando Там Marquinha Desce Desci Desce Mostrando Там Marquinha Minha Piro Minha Piro Minha Piro Pela tua vocita Pela minha piroca Na tua peca só com o bostosinho Do peito na falsa espanhola Tô com Tô com Tô com Tô traz do colachão Tô com Tô com Tô Tô com Trai do colachão Tô com Atrai do colachão Tô com Atrai do colachão Tô com Atrai do colachão Da minha Piroca vai... 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 vai Vai... 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 vai vai... vai vai... vai... vai Vai... vai, vai. Vale, vale. Vale, vale! Vai... Ver, vai vai Explése Battlefield Mostrando Maqui Desce, 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 desce mostrando a maquinha